Olá, atleticanos. Confira a novela envolvendo o jogador Alan e o Palmeiras. Se não for inscrito, já se inscreva e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Aqui não tem enrolação e a notícia é direta ao ponto. Confira. O Palmeiras está de olho no Alan, jogador do Atlético. A torcida atleticana está aflita. Será que ele fica? Tem situação que deixa a gente curioso, né? O que será que eles tanto conversam, hein? Eita, como cochicham. Pior é quando você vai perguntar o que é que está acontecendo. E aí? Não estou sabendo de nada. O assunto que está deixando todo mundo curioso é a situação do Alan no Atlético. Estaria o jogador negociando com o Palmeiras? A gente não sabe o que está acontecendo. Não faço ideia. E agora? Fica no galo, vai para o Palmeiras. Alguém conta para a gente? Eu não tenho nada a declarar. Enfim, não vou comentar mais sobre isso. Se o volante atleticano não tem nada a declarar, o torcedor tem. Você não falou nada de agora, acho que é o que vai ficar. Acho que não tem interesse de ir para o time, não. Galera é galo. Não dá para ir para o Palmeiras, não. Vai ficar com nós. Ele tinha que abrir o jogo. Falar assim, ó, fechei com o Palmeiras. Ele não quer falar porque está com medo de decepcionar a massa, né? Não vai sair, não. Não é doido. Junto com o Hulk, não sai, não. Enquanto o Alan deixa os torcedores curiosos, a presidente do Palmeiras, Leila Pereira, já falou sobre essa suposta negociação. Ela disse que o Palmeiras que teria sido procurado pelo staff do jogador. E ainda confessou que seguem interessados, mas que respeitam a vontade do clube mineiro que disse que não tem planos de vender o jogador. O Atlético investiu 3 milhões e meio de euros para trazer o Alan, que era do Liverpool. E segundo apurações do GE, apenas números irrecusáveis fariam o galo ceder, já que o contrato dele vai até 2025. Mas até agora o clube não recebeu nenhuma proposta oficial do Palmeiras. O Alan é um jogador muito importante para a gente. Espero que ele fique, que ele é um jogador que nos ajuda muito. Entre os atletas do galo, o Alan é quem mais acertou passos na pré-libertadores. Se sente à vontade em campo e com a camisa do time. Inclusive em janeiro ele falou sobre o sentimento de jogar pelo Atlético. É um lugar que as pessoas me apolem bem também. Me sinto super bem ali. Não tenho porquê. Não tenho o que reclamar dali. Pretendo ficar mais tempo aí. Será que deu tempo de mudar de ideia? Semana passada ele declarou que se for interessante para o clube, é interessante para ele também. Tem que fazer o que é preciso. Ai, ai. É só para deixar a curiosidade ainda maior. Solta logo e fala se vai ou se não vai. Não vou comentar nada sobre isso. Espera, né? Vamos ver qual é o capítulo dessa novela.